Era fevereiro de 2020 quando eu conheci o cara, lindo, encantador, a gente começou a ficar e logo de cara a gente já começou a namorar e ele era muito bonito mesmo, muito rápido a gente já casou e começamos a morar junto, assim não casamos, a gente amigou, nós fomos morar na mesma casa, com um mês mais ou menos de namoro, morando junto, dentro daquela casa, viver naquela vida de casada, eu percebi que eu não amava ele, eu me sentia atraída pela beleza dele, porque ele era muito bonito e me tratava muito bem, muito bem mesmo, mas eu não amava ele, não amava, não queria aquilo pra mim e quando eu cheguei nele pra tentar conversar com ele, falar que eu queria terminar, ele se transformou e assim, ele se tornou uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, ele começou a falar que não ia deixar, que isso não podia acontecer, que eu não era louca de fazer isso com ele, que eu ia acabar com a minha vida, terminando com ele e ele pegava em mim e falava, você vai prometer pra mim que a gente não vai separar, né, você vai prometer pra mim que você vai ficar comigo e ele ficava muito, muito agressivo e ele saia muito dele quando eu falava que ia embora e foi quando eu, assustada, falei o que ele queria ouvir, né, é claro, naquele momento, não, tá, tudo bem, claro, e falei pra ele que ficaria com ele e ele se acalmou na hora e assim, da água pro vinho, ele voltava a me tratar com muito amor, sempre muito carinhoso, isso eu não posso reclamar, mas cada dia que eu passava, eu fui ficando mais infeliz com aquele relacionamento, não era uma coisa que eu, que me agradava mesmo e um dia ele chegou, passou mais ou menos uma semana e meia que ele chegou e falou assim, a gente vai mudar de cidade, falei, o quê? Ele não me perguntou se eu queria mudar de cidade, ele simplesmente falou que a gente ia mudar de cidade e ele começou a falar pra eu arrumar minhas coisas logo e tipo, sabe quando você, você, velho, ele não sabia o que fazer? Eu arrumei minhas malas e fui morar com ele e aí a gente chegou lá e cada vez que passava ele me controlava mais, ele queria cuidar mais da minha vida, ele parecia que era obcecado por mim, que era muito dependente emocional, que ele não conseguia seguir a vida dele sem mim, que ele não respirava sem mim, sabe, e aquilo me dava muito medo, todas as vezes que eu tava muito cansada, teve um dia que eu falei pra ele assim, que eu tava cansada, que eu queria ir embora, que eu não queria mais aquela vida, sabe, eu não queria mais e ele pegou meu braço assim, ele me apertou e ele começou começou a falar assim, você quer que eu faça um inferno na sua vida? Fala agora que você me ama, que você vai ficar, fala e, sabe, claro que eu falava, eu tinha medo de fazer alguma coisa a mais comigo e as vezes assim, do nada ele falava assim, fala que eu sou seu dom, isso me assustava, sabe, eu falava, você é meu dom, Manu, sabe, tipo, isso era muito bizarro, muito mesmo, até que teve um bendito e glorioso dia que eu consegui o contato de um amigo que trabalhava com ele no batalhão e falou que ele achava ele muito estranho, porque ele já falou umas coisas do tipo assim, que eu e ele morreríamos juntos e que adiantaria a minha morte se eu pensasse um dia em abandonar ele, sabe, que ele era muito louco por mim, que a gente era muito feliz junto, só que esse comportamento sempre foi muito estranho, ele falou pra eu tomar cuidado, pra eu vigiar, tal, e depois desse dia eu fiquei mais agoniada ainda, eu falei, gente, ele não vai me deixar em paz, ele não vai me deixar feliz, ele não vai me deixar eu terminar com ele, eu vou, tal, gente, bora? Aí um dia ele tinha plantão e saiu, ele saia seis horas da tarde e aí eu peguei e esperei e saí na hora que ele saiu, eu saí também, assim, com a roupa que eu tava no corpo, sabe, ele sempre deu dinheirinho, deixou dinheirinho assim pra mim, eu peguei um dinheirinho só pra pagar o ônibus e saí, sabe, apenas com o meu celular na mão e detalhe, eu tava com ele desde fevereiro de 2020, fiquei com ele até agosto de 2021 e eu saí nas ruas e eu tentava colocar a minha cidade e ninguém sabia, no Uber não tinha como ir, sabe, eu tava tentando pelo aplicativo do Uber achar o GPS, pra vocês terem ideia, mas o meu celular na minha cidade não tinha Uber, ninguém sabia da minha cidade, ninguém sabia do ônibus, eu fiquei com medo, com medo de alguém me ver, com medo dele tá fazendo ronda com a viatura e parar e me pegar e, sabe, ninguém sabia de nada, eu comecei a entrar em desespero, aí eu fui pro ônibus, conversei com o cara e consegui sair da cidade, sabe, aí com a ajuda, assim, da galera, de todo mundo, de pouco a pouco, eu consegui, quando eu cheguei na casa dos meus pais, foi muito desesperador, eu chorei muito, já tinha 300 ligações dele, ele tava me ligando, ele tava me ameaçando, falando que ia me achar, que ia me matar, e eu falei pra ele que ele não era meu dono, ele falou que eu ia fazer da minha vida o inferno, falei pra ele que se ele continuasse me ameaçando, ele fez um boletim de ocorrência contra ele, sabe, ele foi e me ameaçou de postar os nossos vídeos, coisas, fotos que a gente tinha em íntimo, sabe, falei que não tava nem aí, que eu processava ele, porque quem tinha coisa a perder era ele, quem tinha um nome e uma carreira, era ele, que vestia farda, eu não tinha nada a perder na vida, e que se ele tentasse fazer alguma coisa comigo, eu ia entrar na justiça contra ele, eu chorei muito, e desse dia em diante, ele falou pra mim que ia acabar com a minha vida e me bloqueou, e eu chorei muito de medo, mas ao mesmo tempo de muito alívio, por ter tirado aquele peso das minhas costas, sabe, que eu tava carregando, e eu consegui sair disso, sabe, depois ele tentou falar comigo por outros lugares, mas nunca mais deu nada, ele nunca mais me procurou, ele seguiu a vida dele, e eu segui a minha também. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Eu achei essa história incrível, é pelo fato dela ter conseguido fugir, dela ter tido força, dela ter tido coragem, sabe, dela ser uma mulher que não se deixou levar, sabe, que não se deixou enfraquecer, que não acreditou que merecia passar pela situação que ela tava passando, e que correu disso, que fugiu disso, com muita fé, com muita positividade, e fico um exemplo pras mulheres que tão passando por esse tipo de relacionamento, que são obrigadas a ficar num relacionamento, que tão com um homem militar, um homem que tem um poder, que tem arma, que não é porque essa pessoa, ela faz parte desse tipo de trabalho, que ela tem direito sobre a sua vida, né, então eu fiquei muito feliz por ela ter passado por isso, e fiquem descentivas pras mulheres que tão passando por isso também. Me manda sua história, deixa nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, um beijo, e até o próximo vídeo.